Vivi de novo, Alejandra sempre com passe na mão, resposta do Pinheiros com a Priscila, defesa da Vivi, Valesquinha de novo, resposta outra vez da Priscila na saída, bloqueio do Curitiba, tijolo a tijolo, pra construir esse ponto aí Andréa. É, os dois times estão muito ligados, equilibra bem. Set point, momento decisivo pro time do Pinheiros, o primeiro set, Clarice, tem defesa da Thalia, Alejandra, pra Sá, bloqueio pra fora, tá tudo igual de novo, que momento, que momento, é só o primeiro set, Andréa. É só colocar naquela que tá fazendo ponto. Bom saque em cima da Thalia, né, Vivi? Passa pro outro lado ali, a Sara vai voltar, vai voltar com a Priscila, tem resposta, não veio tão forte e pesada, essa veio no bloqueio. Alejandra fora da jogada, atenção, lá vem a Sara, passa pro outro lado outra vez, a Camila Paracatu vai ter que levantar, Clarice largou muito curto, vem de trás com o bloqueio do Pinheiros pra fechar o primeiro set. Vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis para o Pinheiros, vinte e seis. Tá pensando o que? Grande Robert Souza, isso aí. Levantamento da Marinho, olha só, a Thalia na cara da Juliana. Pacchiardi, bola boa, ponto do Pinheiros. Camila Paracatu sacando em cima da Vivi, olha aí, a Colombiana levantando pra Sara. Liara, quem levanta é a Sara Ellen, Pacchiardi de novo. E já chega a nove pontos dos doze. É, e foi uma troca simples de levantador. Clarice, bola boa na mão da levantadora, né? Primeiro tempo com a Sara Ellen, volta de graça com a Sara. Juliana, Liara empina para Pacchiardi, bola boa, muito boa. Boa ao Pinheiros, tá na frente outra vez. 14 a 13. Excelente, olha o momento que a Pacchiardi tá vivendo e não aconteceu o que o Duda pediu. E entra para o terceiro set com responsabilidade muito grande. Recepção complicada do Curitiba. Contra-ataque com a Prisciosa, largou, mergulhou bonito pra pegar a Georgia. No bloque, a bola vai pra fora do ataque da Sara. Rodou dentro do... Olha cá, levantadora do Curitiba vôlei. Pesado o saque. Arriscou, Pacchiardi no bloque. Olha o Curitiba aí chegando. Reta final do segundo sete momentos decisivos do jogo. Saque cruzado. A Juliana não pegou e tá tudo igual. Tem jogo! Reta final. Valesquinha. Passe na mão da Liara. Pacchiardi longe, longe, longe. Sem desvio. Fica a reclamação. Também tive a sensação que ela passou direto. 25. De novo. Jucarrijo. Grande ataque da Saipon. Ponto do Curitiba. Cabo de guerra na capital paranaense. Um puxa pro lado. Tocou na fita em cima da Clarice. Vem a Priscila. Solta o braço. Tem defesa. Vivi. Olha a Saí. Toca no bloqueio. Pacchiardi na cobertura. Juliana. Pacchiardi de novo. Voltou! Ponto do Curitiba de novo. Veja outra vez no canal Vôlei Brasil. E todas as opções de ataque. Aí a Saí mais uma vez sacando. Uh, rapaz. Deu uma quebrada ali na recepção da Isabel Pacchiardi. Priscila passou. Tem contra-ataque. Será que fecha? Será que fecha? Defesa da Juliana. Tá viva ainda. Passou a Liara. Mais uma chance. Ju Carrijo pra Paip. Sara. Que defesa, mas não deu. Jogo empatado em Curitiba. Termina o segundo set. Trinta para o Curitiba. Vinte e oito. É difícil. Daí a defesa e a bloqueadora tem que ajudar. A distância da Ju Carrijo com a Saí. Bloqueio é triplo. Priscila buscou. Clarice Pacchiardi passa no fundo. Tem cobertura da Thalia. China com a Clare. Toque na rede da Pacchiardi. Ponto no Curitiba. Os contra-ataques, principalmente com a Chá falando. 14 a 7. Placar dobrado. Valesquinha no saque. Levantamento no meio. Outra vez com a Camila Paracatu. Ju Carrijo pegou. Valesquinha deixa pra Sá. Vem na diagonal. Uma pancada. Um foguete. Inapelável pra Juliana. É o décimo quinto pra Mimaia. Bom saque da Ju Carrijo novamente. Pancada. Ju Carrijo com passe na mão. Sara ficou no caminho, no bloqueio. Ju passa pro outro lado. Liara Paracatu. Veio muito lento essa bola. Atenção. Olha a Sá de novo no bloco. Rodou dentro. Volta pra ela. Passa pro outro lado. Liara na ponta. Karina! Arriscou tudo e deu certo. O ponto do P9 pra fazer 2x1 de virada. Bola pro alto e tome pancada. De novo lá no meio. Thalia. Ju Carrijo. Veio ruim a bola pra Sá. Ela volta. Volta para Pacquiar. De bloqueio do Curitiba. Vira a mesa. O time da casa em cima do Pinheiros no jogo. Passagem também pelo Brasília. Recentemente. Ju Carrijo. Pancada da Sá. Juliana. Liara com passe na mão. Vem a Clarice. Tem cobertura inteligente aqui da sala. Vem a Sabrina de novo. Ela defende. Mais uma vez a Clarice. Passe meio B ali. Vem agora a Clerna curtinha que ela não tinha feito hoje ainda, né? É, ela tá vindo ali. Porém, aquela... De vez em quando, né? Às vezes falta encaixe. É. Pra sacar viagem você tem que ter um encaixe muito bom. Ju Carrijo. Pancadão da Thalia. Volta na Liara. Agora ela é a Pocchiard aí de novo no bloqueio. Tem cobertura e tem contra-ataque. Ju Carrijo. Tá ali outra vez. No bloqueio! Encaixotada número dois do Curitiba. Valesquinha. Levantamento da Liara pra China da Paracatu. Bloqueio de novo! A Liara não percebeu aqui que a Clé dobrou. Dobrou e nem pensou. Porque a beleza que a bola ia lá, ela riscou tudo nessa bola desse bloqueio. Ponto do jogo pro Curitiba. Atenção! Olha a sua Liara pra Clarice. Bola boa! Salva o match point e o Pinheiros. Faltam três rodadas pro fim do primeiro... Da primeira fase. A fase classificatória. E aí... Quem guarda uma posição dessa, faltando três rodadas, tem uma vantagem gigantesca em termos de classificação. A Grote tá de volta à quadra pra tentar arriscar tudo. Um bom saque pra mudar essa situação. Match point pro Curitiba. Torcida de pé. Fora a bola! Acabou! Celebra e vibra muito o Curitiba que vencido e virado o Esporte Clube Pinheiros. Com um pouco mais de duas horas de partida na capital paranaense. Três setes a um. Três setes a um.